Fala pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo e é a última entrevista que eu faço no terceiro dia. Mas essa entrevista é mais do que especial, porque ele é um fenômeno. Por onde ele passa, todo mundo quer tirar foto com ele, quer conversar com ele, quer saber se ele é real, se ele não é o Maí. E ele, eu vou falar aqui, é um dos principais reparadores que também me ajudaram a construir minha carreira como jornalista, como profissional também, pessoa do marketing. Ele me viu crescer aqui dentro desse setor que eu gosto tanto e é o parceiro que eu falo da Oficina Brasil, assim, nota mil. Ele está com a gente desde o nascimento, digamos assim, que é o Scopino. Muito obrigado, Scopino, por você participar aqui. Te agradeço aqui ao vivo também. Olá, Wel, olá, amigo reparador, amiga reparadora. Esse jargão que já ficou bem famoso pelo Brasil inteiro. É bem isso. E é um grande prazer sempre estar compartilhando a minha experiência, tanto de vida quanto a experiência profissional e a experiência de setor, né? Ou seja, nós temos uma empresa com 53 anos de CNPJ que vivenciou aí boa parte dessa mudança enorme que continua vivenciando no setor automotivo brasileiro. Uma empresa familiar também, né? Exatamente. E hoje está chegando para a sua terceira geração, não é isso? Isso, a Oficina começou com o meu pai em 71. Depois de um tempo que eu cresci, estudei, eu assumi a Oficina. Quando isso, você lembra? A Oficina, há 27 anos atrás que eu assumi a Oficina. Meu pai ficou 23 e eu fiquei 27 anos quando nós completamos 50 anos. Foi aí que entrou o nosso filho, né? O João Escopino. Nós porque há 21 anos atrás a Isabel Escopino já entrou na Oficina. Então, eu falo muito de mulheres na Oficina, no dia a dia. A minha esposa Isabel Escopino já está há 21 anos na Oficina. Então, há bastante tempo que ela trabalha comigo. E, há três anos atrás, nós mudamos mais ainda a empresa com a entrada do meu filho como sócio, a minha esposa como sócia e hoje somos nós três. Os três Escopinos são sócios. Meu pai se aposentou, está descansando junto com a minha mãe no interior de São Paulo e agora essa segunda e terceira geração é que toca o negócio familiar. Sim, e toda vez que eu vou na Oficina, eu me encanto porque a organização, a gestão, o jeito que você trata o cliente já na recepção, né? Eu vejo que tem um dos diferenciais que você tem como gestor, né? Só que eu te pergunto, como foi isso pra você? A gestão, também o amor por reparar veículos. Como é que você mescla isso também? Porque nem todo mundo que gosta de ser gestor, nem todo mundo também nasceu com esse espírito. Como você aprendeu, por favor? Bom, eu sou técnico, eu sou formado mecânico de automóveis profissional pelo Senai. Então, realmente, eu sou um cara técnico, um cara de pegar o carro e consertar o carro. Legal. Só que eu tive a chance também de estudar. E eu sou formado bacharel em administração de empresas. Assim como minha esposa também, Isabel Escopino, também é formada. E a gente conseguiu conciliar essa parte técnica com a parte de administração de empresas, com o casamento dentro de uma empresa familiar. E eu sou muito bom pra ouvir as pessoas também. Eu dou o poder às pessoas, né? Então, tanto a minha esposa quanto o meu filho, eles têm voz ativa. E isso consegue com que melhore cada vez mais a empresa. Desde o atendimento, desde a recepção, o banheiro masculino, um banheiro feminino todo especial, cheio de detalhes. A minha equipe, que adora estar ali trabalhando conosco. E a consequência de tudo são os clientes. A fidelização que nós temos de milhares de clientes em São Paulo, capital. Você tem quantos reparadores que trabalham em sua oficina? Nós somos hoje uma equipe total de 13 pessoas. 13 pessoas. 13. Sendo 3 sócios. Sobraram 10 colaboradores. Desses 10 colaboradores, nós temos 4 técnicos, 2 auxiliares e 3 administrativos. Sim. Você chegou e fez uma pergunta pra mim, aí muito interessante, né? Que aconteceu. E eu queria saber como você trabalha a motivação dentro da sua oficina mecânica. Legal. Tem uma frase que eu uso muito, que é, é, elogie em público, critique no privado. Eu falo muito isso dentro do curso de gestão oficina forte. Pra incentivar o gestor a gestora a falar bem do colaborador em reuniões abertas e na hora de criticar, fechado. Só eu e ele numa sala pequena. Só. Porque é o momento de uma crítica construtiva. Que os outros não precisam ficar sabendo. E eu motivo muito a equipe porque é treinamento atrás de treinamento. Sério? Não sei. Como que é isso? Como que funciona, por favor? A gente tem treinamentos internos dentro da própria oficina. A gente faz curso dentro pra eles. Tem palestras de fabricantes que também acontecem na oficina. E nós temos uma reunião relâmpago diária que a gente consegue dar toques e ensiná-los diariamente sobre alguma falha que ocorreu no dia anterior. Muito legal. Agora voltando sobre a mulher na oficina mecânica. A Isabel já está há um bom tempo. E eu fui recentemente ter a Evelyn também, né? Como que foi isso pra você? Ter uma mulher lá dentro, reparadora. Não no cargo de administração, mas reparadora, reparando o carro. Você viu alguma coisa diferente? Algum preconceito? Não um preconceito pela palavra, mas preconceito concebido de pensamento. Como é que foi isso? Bom, nós sempre quebramos paradigmas. Por isso que a Escopino Auto Club está aí há 53 anos no mercado. Por quê? Quebramos paradigma o tempo todo. Vamos falar da mulher? Vamos. Mas antes, como começaram alguns paradigmas antes disso? Primeiro, quando construímos nossa primeira sede, que inaugurou a primeira sede em 2003, sede própria, foi projetado pra ser oficina. Alvará de demolição, alvará de construção, alvará de funcionamento. E é uma oficina que nasceu com o meio ambiente, níveis de controle lá em cima. Isso em 2003. Já pensando nisso também. Já. Temos captação de água da chuva. Choveu. 10 mil litros de água da chuva eu tenho do telhado. Isso em 2003. O óleo do motor, quando é trocado. Ele não fica em tambores de óleo. Eu tenho caixa de óleo subterrânea, pra não ocupar o pátio da oficina. Eu tenho canalização e dreno do óleo do motor, pra separar a água do óleo quando lava a oficina. Pra que não haja nenhuma gota de óleo no esgoto. Nós temos controle dos uniformes dos colaboradores. Eles não levam o uniforme sujo da oficina pra lavar em casa. Porque se eu penso em meio ambiente, a graxa, o óleo do uniforme, quem lava em casa, vai pro esgoto sem tratamento, vai contaminar o meio ambiente. Vai pra uma lavanderia especializada, que vai lavar esse uniforme e dar o destino correto pro óleo, a graxa que tá no uniforme. Estopa, paninho, também é de reuso. É reutilizado o pano e a estopa, na verdade são paninhos quadradinhos, pra não contaminar o meio ambiente. Isso começou em 2003. Em 2003 também, uma outra quebra de paradigma. Eu contratei o Ronaldo, que é um menino especial, que tá conosco há 22 anos. Pera, eu sempre falo, ele tá lá há 23 anos? É, o Ronaldo tá conosco já há... Gente, eu não sabia, é de verdade. 22 anos tá conosco. Eu conheço o Ronaldo, eu vou lá direto, gente. É um menino especial, tem a sua deficiência física e ele é auxiliar da oficina. Sim. Tá? Ele nunca teve a chance de trabalhar registrado na vida. Nunca. Eu fui o primeiro a assinar a carteira de trabalho dele, ele devia ter aí em torno de 30 anos, aproximadamente. Até hoje tá conosco, 22. Pra 23 anos, um colaborador exemplar. Tem a sua deficiência física? Tem. Mas não deixa de fazer suas atividades. Exatamente. Então foi outro quebra de paradigma. Tá? E há 14 anos atrás, tivemos a chance de contratar a Evelyn. Hoje ela é mecânica nível A. Mas a Evelyn, quando começou conosco, ela era auxiliar C. Ela era frentista de posto de combustível. Olha que interessante. Ela trabalhava já em posto de gasolina. Mas só no abastecimento. E às vezes ela trocava óleo de motor de algum carro, coisas do gênero. E aí, teve a chance de trabalhar conosco. Ela mandou o currículo. Analisamos. Contratamos. Mesmo sem saber o quanto ela podia produzir ou o quanto ela ia melhorar. Mas eu sabia que ela não tinha experiência na mecânica. Trabalhou conosco. Foi aprendendo, aprendendo, crescendo. Virou auxiliar B, auxiliar A, mecânica C, mecânica B. Hoje ela é mecânica A. Mas o legal é que o time abraçou ela. Então nunca ninguém faltou com respeito. Nunca ninguém falou nenhum palavrão. Nenhuma gracinha. Porque ela também sabe impor respeito onde ela trabalha. E hoje, ela é uma das principais pessoas de confiança que eu tenho no chão da oficina. Tanto é que quando entra um auxiliar novo na oficina para trabalhar, geralmente eu coloco ele como ajudante dela. Para aprender a trabalhar direitinho como a Evelyn trabalha. Olha que legal. Ela é uma excelente professora de auxiliar de mecânico também. Nossa, que legal. Você falou agora sobre mecânica nível A, B, C. Então significa que ele está um plano de carreira dentro da sua oficina. Sim, mesmo com 10 funcionários, eu tenho um plano de carreira definido. Plano de carreira. Não, é bom para ele. É ótimo para ele aprender, para ele crescer. Sim, e também para ele saber o nível que está a minha equipe. Então quando ele entra na oficina, um auxiliar, que acabou de sair do Senai, acabou de fazer uma escola diferente, veio para a oficina, ele é auxiliar de mecânico C. Salário base da categoria. Depois de 6 meses a 1 ano, que ele evolui, estuda, ele vira auxiliar de mecânico B. Aumenta um pouco o salário. Depois de mais 6 meses a 1 ano, ele trabalhando certinho, crescendo, vira auxiliar de mecânico A. Aí o período é um pouco maior, para ele se formar mecânico realmente. Geralmente vai mais de um ano, um ano e meio a mais. Aí ele vai para mecânico de automóveis C. Aí já é mecânico, não é mais auxiliar. Já se tornou um sênior ali da sua equipe. Já muda o salário, etc. Depois de mais algum tempo, vira mecânico de automóveis B. E depois o nível mais alto, que é o mecânico de automóveis nível A. Nossa, que legal, Scopino. É muito legal ver que você está sempre à frente, pensando em uma coisa a mais. E eu acho que talvez logo deve ter mais novidades também, porque você não para. Sim, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, já. Trabalhamos com carros elétricos e híbridos na manutenção. Ah, é, você falou isso já. Isso. Você fez até um vídeo para a oficina Brasil, falando que, gente, não é essa dor de cabeça, esse monstro que a gente está pensando. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. Até carregador de carro elétrico, nós já temos na oficina. Já tem lá o carregador para carregar o carro elétrico ou híbrido plug-in. E essa matéria que eu fiz, falando de um carro 100% elétrico, que não é só a alta tensão, não é só a bateria de alta tensão que tem, é para realmente fazer um choque em todo o reparador e reparadora. Porque o carro 100% elétrico tem a parte de alta tensão? Tem. Precisa de curso, equipamentos, isolação, etc? Precisa. Mas, é um carro que tem bieleta, é um carro que tem pastilha, tem disco, tem amortecedor, tem bucha da barra, tem pneu, tem pastilha e disco, tem bateria de 12 volts, tem palheta. Então, é assim, não é para se assustar. Você pode simplesmente não trabalhar na alta tensão. Mas, no restante do carro, você deve trabalhar, sim, sem medo. Porque continua sendo um veículo de quatro rodas, que vai ter rolamento roncando, freio ruim, etc. Então, não tenha medo. Estude um pouco, você vai conseguir dar a manutenção da mecânica básica nesses carros. Desculpa, Pirland, você falou tudo isso e agora na minha cabeça veio uma pergunta também, do nada, que é, como você conheceu o Jornal Oficina Brasil? Onde começou essa história? Nossa, isso faz muito tempo. Vai entregar a idade, né? O Jornal Oficina Brasil era o antigo Motor 100%. Gente. Eu conheci na época do Motor 100%, né? Ou seja, era focado em motor. Depois virou Jornal Oficina Brasil, que envolveu todas as partes do carro. Então, há muito tempo. E como eu dou aula no Senai, né, desde os meus 19 anos de idade, então eu sempre estudei bastante. E eu sempre lia o Jornal Oficina Brasil inteiro. Até hoje faço isso. Eu leio o Jornal de ponta a ponta. E quem gosta de ler, acaba tendo o bom hábito de aprender a escrever. Então, me formei professor pelo Senai. Ah, professor Escopino. Sim, eu sou formado professor. Eu tenho o título de professor Senai Automotivo. Eu sou professor pelo Senai. E quem lê bastante, escreve com facilidade. Isso é uma grande tendência das pessoas. Quem lê muito, tem facilidade de colocar isso no papel depois. E aí, surgiu a oportunidade de eu começar a escrever para o jornal. Então, além de conhecer ele faz tempo, há pelo menos mais de duas décadas, eu escrevo para o jornal Senai. Três décadas já? Já. Está entregando? Não queria entregar mais três décadas já. São 30 anos que eu escrevo. Olha só. Muito bem. É bastante tempo realmente que eu escrevo para o jornal. Tem coluna de ABS, coluna de Redcam, agora coluna de gestão de empresa, coluna técnica. E é um prazer compartilhar. É por isso que onde eu vou em feiras e eventos, o pessoal vem conversar comigo, vem brincar, vem agradecer. E assim, eu recebo muito obrigado nas pessoas. Porque é uma dedicação de anos, décadas, para melhorar o setor automotivo. Escopino, qual é a importância do reparador estar sempre estudando? Não é nem importância, é uma necessidade. Quem fica parado, estático, dança completamente. Ou seja, para você não sobreviver, não tem que fazer nada. É só ficar parado. Você não vai sobreviver. Então, é o tempo todo estudando, melhorando, aprendendo. E você tem que ser humilde. Com toda bagagem que eu tenho técnica de gestão, ainda continuo aprendendo o tempo todo. Estamos chegando ao fim de mais uma entrevista, mas calma aí, que eu tenho dois assuntos que eu quero falar um pouquinho. Dois assuntos. Calma. Calma, Boninho. A primeira é o Fórum, sua camisa do Fórum. Queria que você falasse um pouquinho o que é o Fórum Oficina Brasil. Você é o nosso embaixador do Fórum Oficina Brasil. Você é o número um, que você estava ali desde o começo. Então, por favor, pode falar. Bom, o Fórum Oficina Brasil, pessoal, é uma ferramenta de trabalho para a oficina, para o mecânico. Por que uma ferramenta? Porque aí você coloca as suas dúvidas e vai ter as respostas dos reparadores. E depois você tem a chance de dizer, ó, realmente era isso. Ou seja, você pôs a dúvida, teve as respostas e valida a solução. Isso é começo, meio e fim. Ah, mas tem grupos de WhatsApp. É, mas grupos de WhatsApp tem começo, tem meio, não tem fim. É um bom dia atrás do bom dia. Exatamente. E se perde, isso apaga. Perdeu o celular? Apaga. Perde. O Fórum Oficina Brasil, você tem ali como você colocar a sua dúvida e muitos reparadores vão responder te ajudando. Resolveu, você vai lá e responde. Outra, você pesquisa e vai buscar todas as falhas, por exemplo, que tem na Tiguan. Todas as falhas que tem, por exemplo, na Renegade. E vai aparecer ali, ó, no Fórum, todas as dúvidas anteriores. Muitas vezes, só de você ler as dúvidas anteriores, pumba! Já sabe qual é a falha do carro. Não precisa nem colocar dúvida de novo. Só de ler as respostas anteriores com dúvidas semelhantes. E outra, fica registrado, não apaga. É uma verdadeira biblioteca técnica virtual do setor automotivo. Eu sou apaixonado pelo Fórum. Por quê? É uma ferramenta que funciona. Só que você, reparador, reparadora, tem que ir lá e alimentar isso. E usufruir dessas informações. Lá já tem milhares, milhares, milhares de perguntas e respostas. É só pesquisar. Pode ser que a dúvida do carro que está aí na oficina já esteja ali dentro do Fórum. Se não está, você coloca a pergunta que, em breve, algum reparador amigo vai responder. Ou até eu mesmo, professor Escopino. É, você responde vários lá e está sempre lá. Isso é muito legal. E Escopino, queria que você deixasse agora, por fim, um conselho para todo mundo que está nos assistindo, que parou para ver você aqui há pouco também. O que você quer deixar de conselho para esses profissionais? Primeiro, acredite na profissão. Cada vez mais teremos a mão de obra valorizada. O salário do mecânico, a tendência não é cair, é só aumentar. É uma tendência lógica isso. Porque trabalhamos com cada vez mais eletrônica, peças caras, carros caros que requerem uma mão de obra qualificada. E nós temos um gap, uma abertura muito grande de falta de mão de obra. Mas está surgindo agora uma geração nova de 20, 21 anos. Meu filho tem 23, que está apaixonado por carro de novo. E esses caras serão muito bem valorizados no mercado. Porque ficou um gap, uma abertura muito grande. Não tem o negócio de sujar a mão, trabalhar com coisa pesada. Está ficando para trás isso. É muito mais eletrônica, tem muito mais elevador, tem muito mais parafusadeira elétrica, pneumática, macacos hidráulicos. Se faz cada vez menos força hoje. Se suja cada vez menos as mãos. Não que não se suja, eu sujo as mãos diariamente. Eu chego para trabalhar, tiro a aliança, coloco a luva de trabalho ou vou lá trabalhar. Isso faz parte do nosso dia a dia. Assim como o médico, suja a mão de sangue. Normal, natural. Mas vai ser cada vez mais valorizada. Só não pode deixar de estudar. Isso é casos fechados. Tem que estar todo dia, todo tempo estudando no Brasil, fora do Brasil, para poder consertar, dar a manutenção para essa frota enorme que nós temos no Brasil. Esculpino, quero te agradecer em nome da Oficina Brasil por todos esses anos. Quero mais uma vez parabenizar pelo profissional que você é. E muito, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, viu? Maravilha. E para você, amigo reparador, amiga reparadora, e todo o grupo Oficina Brasil, muito obrigado por estar sempre ajudando o mecânico brasileiro. Sem essas ajudas, o nosso mercado estaria muito menor e menos qualificado. Vocês também fazem parte desse sucesso da reparação independente brasileira. Pessoal, ficamos por aqui e boa noite. Até amanhã.